Fala, tropa da Pro, tá tudo suave? Por aqui tá tudo tranquilo, ó. O vídeo de hoje é pra você, cara, que tá jogando, dando buia com pouquíssimos abates. Cara, não leva a gente a mal, tá? O buia é muito importante, é emocionante, na LBFF ele te dá 12 pontos, enquanto o abate te dá apenas um, mas, cara, conseguir um buia com 10 abates é muito melhor, certo? E pra isso, iremos ensinar alguns posicionamentos no mapa bermuda que pode te proporcionar uns bons abates. Mas antes, se inscreve, ativa o sino e solta o dedo no like. Bora que bora! Vocês sabem, tropa, a prota traz os melhores conteúdos estratégicos pra vocês e hoje não vai ser diferente. Estudamos bastante e trouxemos as 6 melhores marcações do mapa bermuda pra vocês. Então vamos lá? Ó, na sexta colocação trouxemos uma estratégia maneira, a entrada de observatório. A gente sabe, né, que observatório e grave costumam brigar entre si, né? Muitos players caem em um observatório e rusham pra grave, é de porque tá tendo trocação lá, e muitos também saem de grave e vão pro observatório pra se aproveitar das trocas de tiro que estão acontecendo lá. Então a partir disso a gente trouxe um posicionamento muito maneiro. É uma espécie de rotação acelerada de quem sai de hangar ou de grave para se aproveitar das trocações de lá. A ideia é a seguinte, no lançador, um player seu precisa se encaminhar para o observatório central, essa espécie de torre que fica no ponto mais alto de observatório. De lá, ele tem visão de toda a cidade. Preferencialmente seu suporte vai fazer isso, tá bom? Os outros jogadores se direcionam para a parte de baixo do observatório e fazem a limpa, com o suporte da equipe acima, sempre juntos, com o CR7 guardado pra quando avistarem algum inimigo. Quando avistar, meu irmão, é capa. Na quinta colocação, senhores, temos uma formação muito maneira em Clock Tower. A gente sabe que uma boa parte das safe zonas está em Clock Tower, certo? Então, você precisa entrar lá em alguma safe que aparecer, correto? E é aqui que a prota entra, irmão, pra te ajudar a entrar sem morrer. Mas antes, é preciso que vocês entendam um detalhe. Geralmente, nos avanços onde você está saindo de um lugar mais baixo e indo pro lugar mais alto, é indicado que o seu suporte fique recuado. Porque, como exemplo em Clock Tower, algum inimigo pode aparecer na janela da Casa Azul. Caso ele apareça pra tentar derrubar algum inimigo, o seu suporte precisa estar com a mira em dia pra dois fatores. Primeiro fator, não deixar o suporte inimigo conter o avanço dos seus juchadores, ok? Facilitar os seus juchadores a avançarem e encostarem na casa. Mas, o que você quer que eles encostem na casa, irmão? A granadinha, meu parceiro, a biriba, a explosiva. Eles vão encostar e fazer as granadas, forçando os jogadores a usarem o CR7 e gel, fazendo eles queimarem o recurso. Quando eles queimarem o recurso, é hora de rushar e matar. Você vai ter a vantagem do recurso e do CR7, rapaziada. Pode usar e abusar. Na quarta colocação, temos um posicionamento pouco utilizado pelos times. Os squads que caem próximo aos lugares do meio do mapa têm mais facilidade pra marcar a entrada dos inimigos. E em Bermuda não pode ser diferente. Um posicionamento maneiro que a gente gosta é o seguinte. Dois jogadores ficam na casa L, né? Aquela na rua de cima de Bimasact. Um jogador marca a parte de cima da pique, de dentro da casa L. E outro marca o aberto de quem vem da Mil, correto? Um outro jogador marca nas pedras da repesa, olhando toda aquela parte de Riverside, observando se algum boneco passa pra conseguir algum abate. Isso geralmente você marca a outra rotação da Mil, certo? E por fim, o último jogador do outro lado, nas pedras, marcando os jogadores que venham de Shipyard e de Bimasact Strip. Dali você tem uma negativa, você se protege e consegue observar a rotação dos inimigos. Essa formação é bastante defensiva, onde todos os pontos cegos estão marcados e o primeiro que tiver a informação de algum inimigo precisa passar a informação pra equipe se reagrupar pra segurar o rush inimigo, ok? A parte interessante dessa formação é a ideia que os inimigos não vão esperar vocês separados, marcando cada ponto, certo? Mas cuidado, não se separem tanto ao ponto de tomar tiro das costas de um terceiro squad que possa chegar perto de vocês. Na terceira colocação, temos a formação pra segurar a rotação de Mil e Cape Town, quando a 6 puxa pra pick. Pegue essa visão aqui. São duas calls com timers diferentes, né? Cape Town demora bastante pra limpar, enquanto Mil é muito mais rápido. Então a ideia é vocês lutearem a pick e trabalhar um 2-2 na seguinte distribuição. Dois jogadores na manção na descida, né? Ali entre Mil e pick, perto da tirolesa. Sendo um jogador marcando o lado das cabanas e do muro, enquanto o outro jogador marca as casas acima de dentro da pick. Isso, dependendo de onde os jogadores estiverem, você consegue canter o avanço deles, ok? Os outros dois jogadores se posicionam na casa de madeira abaixo, com o intuito de marcar os inimigos que venham de Bimazak de Strip e da Mil. É preferível que esses jogadores tenham Barret, AWM e Carapina, pois eles vão marcar apenas campos abertos, tudo bem? Toda parede de gel precisa ser destruída nesse campo aberto, sendo até possível tirar um jogador da mansão de trás deles pra ajudar a quebrar as paredes de gel dos inimigos que estiverem rotacionando. Vocês precisam conter esse avanço. Com isso, vocês conseguem marcar boas rotações inimigas e fazer bastante abate. Pode treinar, mano. Pode treinar essa formação aí, ó. Que vai dar bom. Na segunda colocação, temos uma marcação muito querida, senhores. Temos o famoso posicionamento espletado na casa L de Bimazak. É um dos lugares onde as pessoas mais frequentam quando rotacionam pelo mapa, até porque a maioria das safes estão lá. Então aqui vai a marcação. Um jogador na parte de cima da casa L, marcando aquelas pedras das costas na parte da rua de Bimazak, ali em cima, e o aberto das guaritas naquela rua embaixo. O segundo jogador na casa de madeira, contendo um possível avanço de dentro de Bimazak. E aquele posicionamento ali é interessante porque, se ele tiver agachado, ninguém que entrar vai vê-lo. Um jogador atrás dos entulhos, no posto de gasolina, observando toda a parte das cabanas do outro lado de Bimazak. E também ajuda o outro jogador da casa de madeira e uma eventual troca de tiros, ok? A formação já foi usada pela NMTZ, PENGAME e VivoCade na NBFF. Costuma funcionar por não deixar pontos cegos e os jogadores estarem muito próximos um do outro. O que os ajuda sem alguma coisa dar errado, né? Trem bastante, se comuniquem muito, rapaziada. Porque essa casa costuma estar no centro da safe. E por fim, senhores, a melhor marcação. Marcação que levou o Flamengo ao primeiro lugar na NBFF, levou o Santos ao primeiro lugar, e a VivoCade usou muito na NBFF5. A famosa, irmão, a famosinha negativa da Kabon. Amigo, se você é um pro player e você não conhece a negativa da Kabon, também muito usada pela B4 e em alguns outros campeonatos, você tá sendo player errado, cara. É um posicionamento muito estranho, onde você tem poucas árvores, apenas só tem duas pedras ali, duas antenas pra se proteger. E o que faz esse lugar ser tão incrível? As negativas, senhores. Esse lugar é como se fosse um buraco no meio do mapa, onde quem está fora não consegue ver quem tá dentro, mas quem tá dentro, mano, tem visão de todos os de fora. Por isso que ela é muito apelona. Os posicionamentos são mais ou menos assim, ó. Um jogador na primeira pedra, vindo de Bimasact, né? Eu tô tomando como referencial, quem sai de Bimasact vai pra essa negativa. Um jogador na primeira pedra, vindo de Bimasact pra marcar a escola de Pochnock e auxiliar os companheiros de equipe em alguma dificuldade. Dois jogadores na primeira antena, vindo de Bimasact, marcando as costas e a positiva de pique e a rua, protegendo essa primeira parte da linha de defesa. E um jogador na tirolesa, marcando o ponto aberto da saída de Pochnock e a casa do God. Mas se liga, por que essas dicas aqui você não vê em qualquer lugar? O jogador que tiver na tirolesa precisa ser um suporte. Ah, mas por quê, Prota? Porque em qualquer rush que acontecer na casa do God, e isso acontece muito, ele consegue papar um abate, tudo bem? Com isso, se for o seu suporte, se torna mil vezes mais fácil isso acontecer. Duas barretes, cara pina, AWM, se torna mais fácil. Uma outra dica é vocês prestarem muita atenção na safe. Se a safe diminuir e Pochnock não tiver na safe, você pode botar dois jogadores na pedra pra marcar aquela parte de baixo, pra marcar a subida dos inimigos. Se a safe diminuir fora de Bimasact ou Factory, você mantém a formação, porque eles já vão ter a visão naquele lugar. Se a safe diminuir pra fora da PIC, vocês podem inverter e fazer a frente de linha pra conter o avanço de todo mundo que vier na PIC. A marcação, rapaziada, é uma só, mas conter o avanço é junto. Fechou, tropa? A gente espera muito ter ajudado. Valeu, valeu, boa sorte. Pratiquei muito essas formações, porque elas dão certo. Fui.